Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta proposta visa a troca automática de informações obrigatórias. Isso significa que, independentemente de bloqueios de Estados-membros, de ausência de boa vontade por parte de cada uma das partes, apesar de não termos uma harmonização fiscal, e não é isso que se pretende, temos uma cooperação automática, administrativa e das administrações fiscais, no sentido de assegurar que temos mais justiça fiscal, para que este efeito de erosão da base fiscal não exista, e para que funcione verdadeiramente com um elemento que é a base da fiscalidade. Redistribuição do rendimento, aumento do bem-estar social, ajuda a quem verdadeiramente precisa dela. Esta é uma chancela que parece lateral, mas é central nesta proposta de lei, e, portanto, relativamente a esta iniciativa, gostávamos de congratular, antes de mais, o Governo. Agora, aquilo que nós temos presente é que este processo foi um processo difícil, suado, muito difícil em termos europeus, e, conhecendo que todos estamos cientes, as necessidades que as empresas têm de planeamento fiscal agressivo, porque sentem que estão num mundo globalizado e de enorme concorrência, não o devem levar até ao ponto em que tem sido levado até agora, que alguém chamou ilegítimo, podemos chamar ilegítimo, e eu chamar-lhe irregular, levando a verdadeiras situações de concorrência desleal. E isto é importante que esta diretiva cumpra esse objetivo, e esta proposta de lei pretende ajudar nesse reforço deste espírito, e o conjunto de países que já a transpuseram manifesta isso. Mas isto é um espírito de União Europeia, temos que ir mais longe, este é um mundo globalizado, e, portanto, esta forma espontânea de troca de informações entre Estados-membros neste domínio é importante. Com isto ultrapassa um conjunto de bloqueios técnicos, que permite que os cidadãos se sintam mais defendidos e mais protegidos, mas, de facto, em termos mundiais, ainda muitas questões estão por resolver. Se esta proposta de lei é uma proposta de lei verdadeiramente útil, no momento particular em que as exportações nacionais crescem 24% e mantêm uma tendência crescente, temos, naturalmente, a necessidade de afirmar que a igualdade de condições de concorrência mundial também aqui deve ser firmada, e que este trabalho, por parte da União Europeia, mas em que Portugal poderá também aqui trabalhar muito em concreto, deverá ver rapidamente a luz do dia e assegurar que a sua aplicabilidade é o mais lata possível em termos de espaço geográfico. E, por isso, gostava de apenas, para terminar, sublinhar que esta legislação é particularmente importante, porque, de alguma forma, apesar de existirem antecedentes neste quadro, o quadro sancionatório aplicável permite assegurar neste momento a sua real eficácia, tendo-se sendo certo que ainda podemos, na especialidade, continuar a trabalhar nesse sentido. Muito obrigada.